Ô, Tati, mas a sua história... Muito boa. É agora, a verdade. É que a sua história, na verdade, começou com o seu irmão, é isso, não? É, começou com aquele famoso golpe que todo mundo ou sofreu ou conhece alguém que sofreu, que é o golpe do WhatsApp, né, que pede a... Ah, vai ter uma festa, vou te mandar pra te colocar na lista, ou qualquer coisa, esse é um dos motivos, assim. Vou te passar um código por SMS, me manda esse código aí. Aí, quando você manda o código, é o bandido que pegou o seu WhatsApp e começa a pedir dinheiro pra todo mundo. Como fazer um pix, minha conta aqui tá dando ruim, hein? O pai, mãe, irmão, não sei o quê. É, mudou meu telefone. É, mudei aqui o de telefone e tal, então começa por aí. Eu já sabia que tava rolando esse golpe na praça e aí aconteceu com o meu irmão, só que ele me ligou imediatamente. Seu irmão mesmo? Meu irmão mesmo, porque aí você pode ligar, só pega o WhatsApp, não é uma coisa de telefone, é. Não era o Gabriel. Não era o Gabriel. Não era o Gabriel. E aí eu falei, cara, vou conversar com esse cara. Falei, vai vir pra casa hoje? Nem moro com meu irmão. Aí ele tentou pegar... Isso pro WhatsApp, você começou a conversar com o bandido. Eu comecei a conversar com o bandido, né? Entendi. Vai pra casa hoje e tal. E aí ele tentou pegar o meu, que aí falou, pô, vou te passar um código e tal. Já tentou pegar o meu também, antes de pedir dinheiro. Aí eu já mandei uma mensagem, né, falando que, ó, já sei que é golpe, já estou avisando a família, os amigos, ninguém vai te dar dinheiro não e tal. Até que ele me manda um... Aí eu recebo um áudio, né? Normalmente eles jamais mandam um áudio. E aí começou uma conversa. Eu tava filmando no Uruguai, tava dentro, tava numa pedreira, no meio de uma pedreira, com a Natália Laje, que também veio aqui contar um golpe. Ah, é verdade, Natália Laje. Exatamente, ela ganhou um golpe imobiliário, né? Eu tava com ela, ela vendo tudo acontecer. E o áudio dizia o quê? E o áudio dizia, oi, mentira que é você, porque o nome, meu nome, né, tava lá. Tá, tipo, o bandido reconheceu. E aí o bandido me reconheceu. Sou seu fã. Me mandou um áudio e depois aí ele falou, poxa, eu até saio aqui do WhatsApp do teu irmão, mas se você me mandar uma foto exclusiva. Depois eu entendi que foto exclusiva é nude. Alguém me falou, você sabe o que é foto exclusiva, né? Quer dizer, o bandido queria que você confiasse, ele mandasse um nudezinho pra ele. É, pra ele sair. Eu até saio, mas me manda uma foto exclusiva. Aí eu, de dentro da van, mandei uma foto assim. Ah, tu mandou uma foto? Mandei, mentira. Mandou uma foto fazendo joia? Mandei uma foto pra ele falando... Aí eu comecei a ser maneira, que é tipo, pô, irmão, ele trabalha com WhatsApp, dá essa moral aí, vou te agradecer demais se você conseguir sair. do WhatsApp do meu irmão. Aí comecei uma conversa de sendo maneira com ele, sabe? Ele, pô, cara, aqui a gente gosta muito de você. A gente. É, alguma coisa assim. Eu até saio, até saio. Depois que eu mandei a foto, ele, pô, cara, valeu mesmo, vou te mandar o pin aí e vou sair. Aí, tipo, o pin pra recuperar, entendeu? Mas aí podia ser aí o outro golpe do golpe. Vou te mandar o pin. Não, mas mandou o pin, meu irmão colocou lá na hora e recuperou o WhatsApp. Que legal. Olha, você na lata... E aquele lugar onde eles gostam de você... Eu consegui uma permuta. Vou assim? Vou assim. Faça o favor pra mim, preciso receber o código SMS, mas meu celular não tá chegando. Consegue receber pra mim? Ele tentando pegar o meu. Esse era o início se fingindo do irmão. É, aí eu falei, querendo dar o golpe, já sei que é golpe, já tá manjado e tal. Aí ele foi e falou, eu sou seu fã, mando uma foto exclusiva. Deixa meu irmão... Deixa meu irmão ali, na moral. Você é muito gata aqui, eu tava vendo aqui. Manda uma foto aí. Sinceramente, eu saio do zap aqui, na moral. Ela mandou a foto dela. Olha a foto dela. Muito bom. É a oportunidade de dar um beijo na sua boca. Eu libero o zap dele. Eu tô aqui ajudando a avisar geral, mas tô no meio do trabalho. Na moral, irmão, valeu aí por curtir o trabalho. Ainda mandei meu fã. Eu vou te passar o pin, tá bom? Pra você passar pra ele depois. Não vou espalhar seu número. Menina, já vou... Meu amor. Foi um prazer imenso falar com você. Eu queria ter a oportunidade de te ver, entendeu? De te dar um abraço. Você é fera. Mas eu vou sair do zap aqui, tá bom? Um beijo. Gosto muito do seu trabalho, é nóis. Cara!